Oi gente, tudo bom? Isso daqui é o meu livro, é edição nova do Natal, que lançou uma edição especial de Harry Potter O God, livro que se abre todo Aí aqui é se você quiser abrir ele todo, mas eu prefiro assim, como livro normal Esse livro é o mapa do filme, né Chiquazinha? Ele é o mapa do filme E tem todas as explicações Aqui é o castelo de Hogwarts E aqui tem isso, daqui é a menininha que abre E aparece ela com a... Tira a mão da frente pra ver a menininha Abre, mas tira a mão da frente Isso Se move, né? Que legal Aí aqui tem o outro, que aparece um menininho em cima do dragão E aqui já tem isso E também tem outra parte aqui Levanta pra ver? Não tá vendo Aqui Que isso daqui Eu não me lembro de qual cena do filme aparece Eu só sei que tem a bola de cristal e tudo Levanta a massa pra ver, bota na frente Que tá muito de lado, não tá vendo Aqui Ah, ok Tem a bola de cristal, né? Legal Já aqui Isso daqui se abre Também E fica assim E esse daqui se abre e ficam Tem todas as bandeirinhas dos três times E ficam assim Que são os times de... Pra fazer aquelas coisas de... Ah, os jovens que eles faziam quando voavam, né? É E aqui tem um outro cenário, que é o... Que castelo era esse do filme? Esse daqui é onde eles treinavam a quadra pra treinar o voo Ah, ok Verdade É o castelo que eles voavam em cima É isso daqui Essa cara aqui muito assustadora E aqui tem essa porta E... acabou Esse cenário aí acabou Mas tem uns outros cenários Sim Aí tem isso daqui Pra fazer... Mostra aí o cenário Aqui é pra... Pra câmera Vira pra câmera pra ver Isso daqui é pra... É... Quando eles jogavam, né? É... Eles faziam... Os jogos Os jogos com os dragões Aí aqui Tem isso Esse daqui Ih, o dragão e eles O ovo Do dragão E... A... A medalha Que você... Nesses daqui são os três... É, nós só tava ali na frente Aí não dá pra ver Esses daqui são... É... O prêmio que vence E aqui são os três magos Ah... Aqui tem essa outra aqui Que eu achei muito legal esse Que você abre Tem o lobo Aí você abre E fica um homem Legal E aqui tem o... O mestre Aham Com os alunos Aqui É as casas Com a neve Que legal, né? É... Adorei esse cenário Ah... Isso daqui precisa abrir assim E tem... Onde eles caminharam Por toda a neve O mapa, né? Aham Onde eles caminharam Tem a mão Da frente pra ver O mapa Ok E tem algumas postas Que se abrem Mas eu não tô vendo Aqui Aqui se abre E aqui é Floresta Proibida Por que é proibida? Porque vocês veem Que tem um... Uma aranha gigante Exato E... Um monstro Aqui Aqui Isso E o carro Ainda mais Voa Aí Aqui tem Isso daqui Que são os dragões Que tão voando Na floresta Proibida Levanta pra ver Os dragões, né? E aqui Um outro dragão Dragão E tem todas as explicações Tipo Como esse dragão Foi Alienado E tudo Aí aqui tem outra A batalha Que Esse daqui Contra esse daqui E a porta Que se abre Se abre Ok Pois é E é isso O livro Querendo Pode abrir Deixar os cenários Todos eles abertos Né? Estazinha É Que tá até se abrindo Aqui E usar de decoração Mas aí a gente Deixa ela assim Porque não tem mais espaço Não tem nem espaço Caiu um pedacinho Do livro ali Guarda Aquele que eu te disse Depois a gente vê Onde era E é isso Minha gente Não esqueçam De dar O seu like E se inscrever No canal Pra quando chegar Os 3K A maninha Sortear A maleta De maquiagem Pois é E até depois Tchau